Nossa, já são quase 10 horas da noite e a Keké ainda não foi dormir. Vou ver o que ela está aprontando. Perdi de novo! Tenho que passar essa fase. Sou brasileira e não desisto nunca. Keké, já é hora de dormir. Mas mãe, eu quero conseguir passar de fase. Nada disso, mocinha. Já está tarde. Vá pra cama. Mas mãe... Não! Aff, queria que a minha mãe fosse diferente, ao contrário do que ela é. Aff, queria que a Keké fosse diferente, ao contrário do que ela é. Já são 6 horas da manhã. Mamãe, acorda! Keké, mas são só 6 horas da manhã e você estuda à tarde. Mas um dia saudável começa logo cedo. Ai, para, Keké. Só mais 10 minutinhos. Essas mangem hoje em dia, viu? Mamãe, o que tem para o almoço? Muita coisa gostosa, meu amor. O que é excesso de caloria, mamãe? Isso não é nada saudável. Desculpa. Vou ver se encontro um delicioso brócolis para comer. Isso sim é vida! Hum, delícia! Não acredito que tirei essa nota. Minha mãe vai me matar. Como foi a prova, filha? Acho que não fui muito bem. Deixa eu ver, mocinha. Não acredito, Keké. Você tirou 10 de novo? Não admito 10. Vai ficar de castigo até entender que deve tirar um zero na próxima vez. E qual vai ser o meu castigo? Comer Nutella o dia inteiro. Pronto. Já pode começar. Não, Nutella não. Eu quero brócolis. Pessoal, tem uma surpresa para a Keké. Acho que ela vai ficar super feliz. Olhem só! Passagem para a Disney. Bora lá contar a novidade para ela. Keké, ainda está estudando? Desculpa, mamãe. Estudar é o meu vício. Olha só o que consegui. Passagens para a Disney. Iupi! Vai ser demais. Não, não quero ir. Quero ficar estudando. Por favor, mamãe. Chega de castigo. Eu não estou entendendo mais nada. Isso já está uma confusão. Tenho que desfazer. Já nem sei quem é a mãe ou a filha. Keké, acorda. Já são 10 horas da manhã. Só mais 10 minutinhos, mamãe. Não! Levanta agora, Keké. Essa é minha mãe. Essa é minha filha.